Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 38ª sessão extraordinária que, iniciada às 18 horas e 10 minutos, encerrou-se às 18 horas e 34 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial com o primeiro orador escrito, o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente do expediente inicial, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores que assistem à TV Alerj. Senhora Presidente, hoje é a primeira sessão legislativa, primeira sessão, depois do fechamento da janela que permitia as mudanças de partido sem penalizações. e já fotografamos o quadro, as mudanças foram profundas, porque, primeiro, além das permutas de partido, voltam à Casa Legislativa aqueles que exerciam a função de secretário de Estado, porque, seis meses antes das eleições, eles não poderiam mais ser secretários de Estado, ordenadores de despesa e tudo mais de responsabilidades e de publicidade que o cargo dá. Então, primeiro ponto, deputada Tia Ju, é para saudar os deputados que vão abandonar o panteão dos deuses, isto é, vão abandonar e já abandonaram as secretarias que ocupavam e voltam ao convívio aqui com os outros deputados, isto é, com a plebe que continuou aqui trabalhando e honrando o seu mandato. Dito isso, senhora Presidente, a título, evidentemente, de um mote para iniciar as nossas conversas, queria dizer, a V. Exª, que, de qualquer forma, independente das mudanças de siglas no quadro, a Assembleia está bastante bem caracterizada, com um grupo majoritário bastante forte, sob o ponto de vista quantitativo, que faz parte da base do governo, e outro coletivo, numericamente inferior, mas substancialmente forte, que faz parte do grupo de oposição. As configurações não alteram essa correlação de forças. Dito isso, senhora Presidente, queria dizer que, no Diário Oficial de ontem, o Poder Executivo sancionou diversas leis que aprovamos na semana passada, e que eu considero legislações absolutamente essenciais, que são legislações de valorização de alguns segmentos do funcionalismo público estadual. Queria registrar a promulgação da Lei Complementar nº 201, de 4 de abril de 2022, que tratou exatamente de ajustes no plano de cargos e salários dos especialistas em previdência social, que vinham sendo regulamentadas pela Lei Complementar nº 3.2 de 2009. Este projeto original foi de autoria do deputado André Siliano, foi objeto de diversas auxiliências públicas, muitas emendas, não prosperou, chegamos a aprovar, foi vetado, e o veto foi retirado de pauta, porque o governo mandou uma mensagem, e a mensagem do governo foi aprovada. queria também registrar a aprovação da Lei 9.626, da mesma data, 4 de abril de 2022, que também alterou uma legislação já existente, a Lei 5.355, de 2008, no sentido de fazer adaptações positivas na carreira de especialista em políticas públicas e gestão ambiental, como também de gestão governamental, desculpe, como também dos especialistas em planejamento e orçamento, e também a carreira de especialista em finanças públicas, e também especialista em gestão de saúde. A terceira lei que foi aprovada, que foi sancionada, é a Lei 9628, da mesma data, 4 de abril de 2022, que mexeu nas tabelas de vencimentos para as categorias que tratam da legislação do quadro especial complementar, exatamente no que diz respeito a... Tem alguma quesilha e na comunicação, senhora presidente. Mas, voltando, o que foi ajustado foi exatamente para esses segmentos profissionais a gratificação de valorização profissional, que passou a incidir sobre o vencimento básico em 18%. A outra lei é a Lei 9630, também da mesma data, 4 de abril de 2022, que alterou a lei original 6.114 de 2011, que criou a carreira de executivo público no âmbito do poder executivo estadual. Em ainda... Continuando, senhora presidente, registrar que essas são legislações que uma parcela delas se originou no Parlamento Fluminense. Houve aprovação, houve o veto, e no acordo, em duas delas, aliás, em cinco delas, o governo mandou nova mensagem que foi discutida, emendada e aprovada e agora sancionada viraram lei. Me cabia dar essas notícias preliminares, senhora presidente, porque tem na pauta hoje uma série de vetos e alguns deles terão que ser mantidos, porque o projeto original está prejudicado pela aprovação desse conjunto de leis que eu aqui me referi. E, senhora presidente, queria registrar que o PSD, partido a que pertenço, ficou com a bancada de cinco parlamentares, por via de consequência, é considerado um partido de tamanho grande na Assembleia Legislativa, e faremos reuniões da bancada para a escolha de líderes, de dois vice-líderes, para conversar um pouco sobre a atuação da bancada e também sobre as questões de participação nas comissões permanentes da Casa. Então, senhora presidente, é o que eu tinha que trazer, agradecendo o uso da palavra. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. está suspensa a sessão. Vamos lá.